Vestido de anjo, Leão Satorna arrastou uma multidão no bloco do Nana. Confira agora os melhores momentos. Música 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 Foi beijando Vem, 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 vem 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 Ficou, Gilberto. Hoje o mundo chega, chega, velho aí se preparando, fala pro Galumba, que é pra ele não se acasar, tu, show de bocinha, da rua, com coxinha, galera da Lagoas, alô Marcelo, alô Loura Tauro, grande norte, adição, adição pro Alcuno, adição pro Alisson, Laura, e a Lime, e o Lucas cheiro pelo chão, e aí. Ah, já vem aí, já vem, vai, 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 coloca a mão na cabeça, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. A CIDADE NO BRASIL 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 Revençam a cana de naqueles Amor Sim, 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 sim Amor 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 E desejar o gostoso Só que o palá no palá no rúme, rúme, rúme Tem que ficar lá, e eu não acho lá no Alem a vida, e eu não falo no meu bem E desejar o gostoso, pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Música 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 Música